Hora do recado, telespectador 991 11 14 43. Boa tarde, Nico, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Que Deus abençoe a nossa semana, você é um ser humano iluminado por Deus. Viu, Lamonier? Viu? Manda um abraço pra minha tia Izelina, ela não perde um programa seu, ela é sua fã. Tia Izelina, um beijo pra senhora, abençoa tia. Faz o pão de queijo aí, tia. É, com café, ué. A tia gosta de mim, ó. Um beijo, Jéssica. Próxima. Salve, salve, grande Nicomédias e amigos do Balan Geral Minas. Aqui é o Marcos, diretamente da cidade de Guarujá, São Paulo. Marcos Vinícius, tem umas artes fantásticas que eu mandei pra todos vocês aí. Um grande abraço. Ele postou isso aqui, o avatar, a boquinha do Miguel, como é que ele deixa ela tortinha, ó. É, o Miguel fica assim ao vivo. Aí, Nico. Olha lá, Miguel, se lascou, hein? Olha o Fantoni, que carinha engraçadinha dele. Aqui, isso aqui só é o Lamonê. É, o Jarão tava estranhando, porque eu fiquei com o olho claro, né, Jarão? Jarão, você nunca viu meu olho claro, né, Lamonê? Hã? Dá não? É porque você tá no escuro. Aqui, ó, bonito. Olho verde, né, Jarão? Esse aqui é o... O que é esse menino aqui? Isso é o Ivan? O Ivan? Alô, Saulo. Olha o Tomás aqui no meio. O Tomás ficou com... Ei, Tomás, tem que levar seu rosto, fazer um alinhamento, balanceamento, hein? Quem é essa aqui? Camilo tem o olho azul? É mesmo aqui, eu tenho o olho verde, Camilo tem o olho azul. É, Betão com o olho azul bonito, parece... O Betão tá parecendo aquele rapaz que transforma no incrível Hulk, Jarão? Dave, Dave, Dave de Pena, sei lá. Não, não, não é? Ah, olha o plus aqui, ó. Tá tudo certo. Olha o Arlen, olha o Arlen, o zóio do Arlen é bonito, né? Eu nunca tinha reparado que o olho do Arlen é azul. Hã? É porque eu quase não olho pro olho dele, né? Bonito. Ah, aqui a Dani, rapaz. Dani Werneck. Ó, a Marcela com a cabeleira dela aí. Deu pra ver que a cabeleira... Ah, ele aqui, o tubarãozinho. Felipe Ribeiro, fenômeno. É, o editor revelação. E essa aqui é a Gisele. Ô, Marcos, obrigado. Ô, Marcos. Pra você de casa entender, isso aqui são avatars, tá, gente? O avatar, ele pega um detalhe seu do seu rosto e majora esse detalhe, né? O resto é brincadeira, né? É. Mas obrigado, viu, Marcos Vinícius. Show de bola. Ele tá sempre lá no Instagram, comentando. Eu vou mandar pra ele outras fotos, pra ele fazer também isso aí, esse avatar aí. Ele tá com tempo lá, lá no Guarujá, São Paulo. A equipe gostou da brincadeira, não gostou? Viu o pessoal brincando com isso aí ontem? Eu tive... A Camila me mandou esse aqui, ó. A Marcela também me mandou. Eu falei, isso sou eu? Eu fiquei mais gordinho aqui, não fiquei nem o Jarão. Ficou massa. Aqui. É, na época do Cidade Alétrica, eu almoçava todo domingo, todo dia num lugar aí, que os caras pagavam essa comida pesada pra mim. Aqui, até com ponto lá, ó. Show de bola. Próxima, gostei, viu, Marcos? Ô, Nico, boa tarde. Rapaz, eu quero conhecer o Lamonnier. Ó, pode levar pro seu, ué. Conhecer não leva isso aí pra morar com você. É. Você vai ver o que que é aqui, ó. Quero conhecer o Lamonnier, que tanto você fala com ele, leva com você. Vem cá, Lamonnier. O pessoal quer te ver? É. A gente não vê ele direito, tá? Abraço. Sou Geraldo de Medina, Minas Gerais. É ele aqui que é o Lamonnier, ele aqui, ó. Não, quer ver o seu direito, fica certinho. Olha ele aqui, ó. Apresenta aqui, Lamonnier. Fala lá, balança. Balança. Aí. Pronto. Olha ele aí. Leva! Próxima! Ô, Geraldo, viva a resenha! Boa tarde, Nico! Nossa, o Deus! Todo mundo já serviu? Aqui eu viro isso aqui, aqui dentro, ó. Nossa, o Deus! Ó, boa tarde, Nico, tudo bem? O que você é o Moe, Gabigol? Sou a Andresa, do Nova Esperança. Olha o nosso almoço de hoje. Vem almoçar conosco. Eu vou, uai. Claro que eu vou. Estamos ligadinhos, o BG. Seu programa é sensacional. E sua equipe também. Você, seu nota mil, mil. Beijo pra vocês. Fala. Hã? Aqui é almeirão. É cheiro verde. Um franguinho com quiabo. Esse aqui é açaí? Açaí não, Lamonier. Esse é feijão, meu filho. Açaí. Diz o Lamonier que é açaí. Açaí no meio da comida, Lamonier. Isso aqui é feijão preto, Lamonier. Olha lá, Geraldo. Leve esse Lamonier pra senhora aí, ó. O angu, esse aqui é o quê? Alho pra pessoa misturar. Ó, não tinha arroz, não. Nesse dia não tinha arroz, não, Jarão. Proxima. Daqui a pouquinho tem mais. O Jarão, bom, o Jarão deixa ler um tantão, viu? Negão desse. Terminou, terminou. Ó, pelo amor de Deus.